Já tô aqui preparando um cappuccino pra minha amiga Marta, doutora Marta Issa Prado Vieira, que vai bater um papinho com a gente. E da Cida Jabur também, que está conosco, que vai tomar um café expresso jandaia. Soninha, como é que se faz a receita da massa dessa empada? Conta pra gente. Bom, é aquela massa que nós costumamos dizer, massa podre, tá? Então, nós vamos usar primeiro os líquidos, depois a farinha, o fermento e o amido de milho é colocado depois, somente mexido com as pontas dos dedos. Sei. Então, a receita da massa vai uma xícara de chá de amido de milho, duas xícaras de chá de farinha de trigo duas gemas já vou colocando as gemas um ovo inteiro vou colocando também já o ovo inteiro uma xícara de chá de margarina gelada uma xícara de chá... Tem que ser geladinha? Tem que ser gelada. Pode ser feito com manteiga também, viu, Mafaela? Tá. Aqui, duas colheres de sopa de banha de banha eu estou usando a gordura hidrogenada, tá? Bom, e aí eu coloco o sal vou colocar, como é líquido também, a água, tá? Que aqui, ó quatro colheres de sopa de água gelada que você já mediu Isso Bom, agora eu dou uma misturadinha só pra misturar bem os... o ovo com a... as gemas Então, nessa tigela você colocou a margarina gelada a banha as gemas o ovo inteiro Isso O sal o fermento Não, o fermento agora fermento farinha e amido de milho eu vou colocar agora Ah, tá Então, aqui, ó Então, agora eu coloco uma xícara de chá de amido de milho de amido de milho vou colocar o fermento e veja bem a farinha são duas xícaras então, eu... aqui já estão medidas tá sobrando um pouquinho então, eu vou colocar sempre eu faço isso tá uma e meia e vou deixar o restante porque varia muito Depende do tamanho dos ovos a medida que ela mediu né, a água às vezes deixou cair um pouquinho mais e agora tem que ser mesmo uma falda com as pontas dos dedos tá Certo Ó Então, vai fazendo isso aqui Essa massa depois de pronta pode já ser usada imediatamente No verão deixa descansar na geladeira por mais ou menos meia hora porque no verão a manteiga amolece mais fácil Ó Então, nós vamos juntando sem trabalhar muito a massa tá Aí, o que você pode fazer? Na sua mão você joga um pouquinho de farinha E vai trabalhando E vai trabalhando Quando você vai trabalhando eu vou lá bater um papinho com as nossas convidadas Tudo bem Tá certo Você disse que já aprendeu a fazer o recheio, né Cida? Eu aprendi Eu tô aprendendo a massa Legal Mas são gostosas essas receitas Nossa Convite pra você ir assistindo Cine Catuai Revelação Filme é muito bom Obrigada Doutora Marta também Obrigada Cida, você que é a presidente da Associação de Mulheres de Negócio A doutora Marta também é coordenadora da Comissão de Saúde da Associação de Mulheres de Negócio Profissionais de Londrina E vocês fazem uma promoção que foi aberta hoje? Hoje Hoje, né? Que é uma feira A feira mostra lançamento primavera-verão Aham Nos dias 27 que é hoje 28, 29 e 30 Até sábado Até sábado O horário? O horário é das das 10 horas 20 horas todos os dias Agora Doutora Marta me fala uma coisa Das 10 da manhã às 8 da noite Onde está essa terceira feira de lançamento da mostra moda primavera-verão? Ali na Avenida Higienópolis onde era o Antigo Banestado É na Higienópolis com a JK ali naquela esquina Certo O que a gente vai encontrar lá? Olha, mas tem de tudo Tem moda praia tem vestuários tem semi-joias tem artesanato também, né Cida? Artesanato Que mais? Escola de pintura Tem Tem artigos também esportivos Masculinos Ah, tem masculinos também Masculinos, femininos Que legal Artigos esportivos pra ginástica Como é que é tentar administrar isso diante da Associação de Mulheres de Negócio montar todos esses eventos Cida? Conta pra gente É difícil? Não é fácil A gente contacta primeiro com todos os participantes pra saber se dá participação Depois nós temos que tirar a licença na Receita Federal Estadual Prefeitura Corpo de Bombeiro Toda essa burocracia Que dá bastante trabalho E divulgação Bastante divulgação E vocês contam com o apoio da imprensa em geral? Contamos Todo mundo dá cobertura, né? Geralmente dá cobertura Imprensa Palada Escrita Televisiva Toda imprensa Doutora Marta Você normalmente Você faz palestras Encontros De orientação Na área da saúde Junto com as mulheres Já que você é coordenadora Da comissão de saúde Da associação Isso, Mafalda E agora Dia 3 De outubro Às 19h30 Na associação médica Nós estamos promovendo Um seminário Sobre a prevenção Do câncer na mulher Onde vão participar 4 médicos Dentre eles Uma dermatologista Que vai falar Sobre o câncer de pele Um ginecologista Mastologista Que vai falar Sobre o câncer de mama Um gastro Que é um dos tipos de câncer Que mais mata a mulher É o câncer de intestino E a gente quase não sabe disso, né? Então nós vamos ter um gastro E vamos ter um Para falar de cabeça e pescoço E também de rádio E quimioterapia Então também Falar da prevenção E do que há de tratamento Mais moderno Sobre o câncer Então vai ser Dia 3 Terça-feira Às 19h30 Na associação médica Ali no centro Quanto vai custar Para a gente ir? A entrada é franca Ah, tá Estão todos convidados E na verdade Não é somente Para a mulher também não Claro que não Claro que não Está aberto a todo mundo Os maridos Sem dúvida Poderão participar Sem dúvida Porque eu acho que é uma orientação E na verdade é importante isso, né? É sim Isso é só o começo, Mafalda Porque nós temos ideia Porque nós sabemos que esse seminário Vai abranger Uma determinada camada Da população E nós temos ideia De lançar uma cartilha Com todas essas informações Legal E distribuirmos na periferia Nos postos de saúde E nos distritos de Londrina Então levar essa prevenção Estender a toda a população De Londrina Legal, verdade Como é que é? Ah Essa roupa Essa roupa é da Luca Sport Tá? Tá respondido, tá? É da Luca Sport Mas olha Como a Sônia preparou As empadas Recheadas E eu vou fazer O seguinte Que bonita E eu vou servi-las Que eu quero que vocês Dêem uma notinha aí Para a nossa querida Sônia A Sônia? Oi Você já está montando aí No empadão? Já fiz a massa Tá? Ah E agora aqui Eu já montei E pode ser também Nas forminhas de empada Né? Sim Ou também Numa desmontável Tá? Abre com a própria mão É, porque ela está bem molinha Aham Tá? E ajeita bem Se ficar com dificuldade De mexer com a massa Mole a ponta dos dedos Na farinha Na farinha E vai fazendo isso Ó Para que não fique muito grossa Na divisão Né? Ali ó Pronto Agora aqui Vou mostrar ali para o Márcio Só para a gente ver Para a dona de casa Ver como é que fica Legal Tá? Agora coloca o recheio E depois eu vou abrir E vou cobrir Tá Tá? Então vamos fazer o seguinte O Dr. João Fernando Góes Fala de sangramento genital atípico Daqui a pouquinho Depois do intervalo Vamos lá Estar confortavelmente sentada Uma poltrona Como esta que eu e o Sandro estamos Aqui na Brantwood Não é um privilégio Só para a Mafalda E para o Sandro não É um privilégio Para muita gente Tá certo Sandro? Com certeza É para todo mundo Né? Para todo mundo Que tiver um bom gosto De vir aqui Dar uma olhada E comprar Porque são peças Muito bonitas Né? Sandro Faça a leitura Para mim Desse imobiliário Por favor Eu estou vendo assim Não vou ter que ficar em pé Chega de moleza Vamos levantar Vamos ficar em pé Eu estou percebendo A suavidade Vem até aqui A leveza do tecido Da poltrona em si É O que eu gosto muito Daqui da linguagem Da Brantwood Que eles estão Em umas peças Muito contemporâneas Então se você ver A linha dela É muito limpa Então se você ver Esse tecido Que é um algodão Que a gente usa ele Inclusive muito como capa Porque ele é lavável Ele é super gostoso É uma textura boa E o design da poltrona Em contraponto Com a madeira escura Que é uma coisa Bem limpa Só tem Um design reto Só com as linhas curvas Né? Mas bem acentuado E é a linguagem geral Da Brantwood Isso eu acho Muito interessante Aqui Sandro Eu estou vendo Aqui nesta mesa Aliás O tampo dela É um tampo Totalmente diferenciado Hein? Márcio Depois você vai Dar um close Aqui Olha Gente Isso é um trabalho De arte É um trabalho De machetaria Você está vendo Que é super interessante Que é de embuia Um trabalho De machetaria Isso é artesanal Então isso Às vezes a pessoa Fala Ai mas uma mesa Dessa é muito cara Não sei o que Olha só o trabalho Que dá Isso aqui Você vê que é artesanal Trabalho de machetaria Que o pessoal fazia Antigamente Muito tempo atrás E não tem máquina Para fazer isso Isso aí tem que ser Artesanal mesmo Agora Esse tipo de manta Que quando você vê À distância Você percebe Pensa que é uma estopa Mas na verdade não é Na verdade não é Você vê um trabalho De seda manual Também parece Se não me engano Vem de De Minas Gerais E é um trabalho Super bonito Que acho que assim Nós estamos Em pleno No século 21 Entrando no século 21 E de repente Nós estamos voltando Ao manual Artesanal Isso é muito legal E isso é uma tendência Não só daqui É uma tendência Mundial isso Muito interessante isso Sandro Muito aço Muita Muito vidro Muito blindex Muita composição Que dá uma leveza No ambiente Conta pra gente O legal é que você vê Eles distribuem Muito bem os móveis Você vê Estava falando Muito aço Muito vidro Que é uma tendência Super atual hoje Mas em contraponto Vem o artesanal Que é o tapete de sisal Que volta ao começo Como estava te falando A mesma coisa da manta Que é artesanal O tampo Que é um design Super bonito Com cromado E tem um contraponto Da machetaria Que é um trabalho manual Você vê essa mesa Essa mesa é um design Limpo, limpo, limpo Mas olha o trabalho Que tem de machetaria No tampo Olha que coisa charmosa Entendeu? Isso é muito bom Isso é super interessante Uma coisa que eu percebo Ultimamente É que o mobiliário Que tem os pés cromados E o tampo de vidro Que a gente acha Que é um material pesado Etc e tal Ele é facilmente removível Porque é tudo com rodinha Hoje tudo está muito prático Principalmente porque Os espaços hoje Geralmente é muito reduzidos Então a gente tem que partir Muito para praticidade Uma mesa que deveria Por exemplo Ser só uma mesa lateral De repente você coloca Rodízio nela E ela pode se tornar Uma mesa de apoio De centro Você pode Se você está Em uma sala de jogo Você pode levá-la Para outro ambiente Então hoje A facilidade dos rodízios Na verdade É da função De um móvel Ter mais de uma função Eu acho isso muito legal Olha Na verdade A decoração A arquitetura em si Ela tem que ser adequada A modernidade Mas as coisas do passado Elas estão sendo Reaplicadas A cada ano Muito mais e mais Muito mesmo Principalmente Você vê peças de design Igual o caso Dessas duas poltronas Le Corbusier Que isso é De 1920 E hoje está toda tona De novo Está assim No auge Quer dizer De novo não Na verdade Nunca caiu Você vê Essa mesa Que nós estávamos falando De machetaria É um design Na verdade Do século passado Uma atualização Você vê Com detalhe Em cromado Que é uma coisa Super atual No pé No pé Está vendo Então Um design Super antigo Vamos dizer clássico E de repente Dá uma quebrada Com cromado Que dá um Um acerto Contemporâneo Fica mais contemporâneo A peça Sandro Na verdade Estar na Brentwood Para vocês Que são profissionais Nesta área É Na verdade É uma satisfação enorme Não é não? Muito Acho que Londrina Acertou em trazer Essa loja para cá Porque não atende Só aqui em Londrina Atende também A região Que isso é muito importante Como você sabe Muito bem Londrina é uma cidade Polo E Londrina vive Muito das cidades Vizinhas Pega até o sul Do Mato Grosso Pega o sul De São Paulo Então toda a região Vem comprar aqui em Londrina Aqui em Londrina E a Brentwood Acho que acertou Em cheio Está pegando Esse campo Todo da região inteira Fora Aqui de Londrina Sem falar do pessoal Daqui mesmo Você gosta de trabalhar Com a Roseli E com o pessoal Da Brentwood Eu gosto Eu trabalho com a Roseli Desde a Freud Entendeu? Já trabalhava com ela É um pessoal Super atencioso E assim Dá toda assistência Isso é muito bom Isso é muito bom Para a gente Ter uma infraestrutura Atrás Não é só beleza É qualidade também Isso é muito importante Para os clientes Parabéns para você Parabéns para nós Parabéns para nós